Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo desta sexta-feira, 18 de setembro. Chuva de granizo causou danos a mais de mil residências em Novo Hamburgo. Muitas casas ficaram encharcadas, mas ninguém está desabrigado. A chuva de granizo pegou de surpresa moradores de vários bairros e agentes da Defesa Civil. As equipes estão atendendo as residências atingidas desde a madrugada, distribuindo lonas. Nesta casa, a lona já ajudou a proteger parte do telhado que foi destruído. A situação dos Arroios e do Rio dos Sinos ainda é preocupante. O nível do rio já ultrapassou os cinco metros. Se chegar a seis metros, tem risco de transbordar. A previsão é de que a chuva continue até quarta-feira da semana que vem. Bom, nós tivemos em torno de quatro bairros atingidos na zona sul da cidade. Até o momento, nós conseguimos atender 450 pessoas, 450 famílias, mais ou menos. E nós fizemos entrega de mais de dois mil metros de lonas para essas pessoas. A equipe da Defesa Civil pede doação de lonas. O contato pode ser feito pelo telefone fixo ou por algum dos dois números de celular. E aqui em Novo Hamburgo, a chuva deve seguir forte até a próxima sexta-feira. Durante o final de semana, serão frequentes as pancadas de chuva na região do Vale dos Sinos. Hoje, a temperatura não passa dos 23 graus. Por isso, se sair de casa, não esqueça do guarda-chuva. A previsão é de que em nove dias chova 240 milímetros. O extintor ABC não é mais obrigatório nos veículos de passeio. Foi o que decidiu o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, na tarde de ontem. O uso de extintor de incêndio em carros, caminhonetes, caminhonetas e triciclos de cabine fechada será opcional. Ou seja, a falta do equipamento não será considerada infração nem vai resultar em multa. O órgão justifica que os carros atuais possuem tecnologia com maior segurança contra incêndio. E, além disso, o despreparo para o uso do extintor pode causar mais perigo para os motoristas. O equipamento continua sendo exigido no país apenas para caminhões, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre o Novo Hamburgo e região você confere às 6h30 da noite no TV Fevalho Notícias. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto